E a gente começa o Jornal do Estado de hoje com um flagrante. Funcionários de uma empresa contratada pelo Detran para transportar ciclomotores do pátio da autarquia aqui em Aracaju para a Barra dos Coqueiros são flagrados arremessando os veículos de cima do guincho. É o patrimônio alheio sendo destruído. O flagrante é no pátio do Detran da Barra dos Coqueiros. O homem que descarrega os ciclomotores do guincho pouco se preocupa com os veículos e chega a arremessá-los de cima do caminhão. A atitude se repete por várias vezes. Enquanto outro funcionário tenta arrumar as motonetas, dois seguranças apenas observam. No galpão, encontramos os motociclos mostrados no vídeo. Ao todo, foram em torno de 50, trazidos do pátio do conjunto Sol Nascente. A maioria em condições precárias, mas apesar de não terem registro no Detran e mesmo tendo sido apreendidos há no mínimo um ano, os proprietários ainda têm direito de recuperá-los. A informação passada pelo Detran é que a empresa responsável por transportar os ciclomotores até aqui foi contratada apenas para a execução deste serviço. Não se trata da terceirizada que, corriqueiramente, faz os guinchamentos. Segundo o coordenador de leilões do órgão, todos esses ciclomotores vão ser vendidos para o ferro velho e prensados. Mesmo assim, a atitude dos funcionários da terceirizada não foi aprovada. Iremos apurar os fatos, as contundas de todos que estão ali no momento do acontecido. E assim, deixamos claro que todos os fatos serão apurados. Ainda segundo o coordenador, a empresa em questão pode sofrer penalidades. Com relação a isso, a gente vai entrar e apurar as medidas cabíveis.